O caso de assassinato do grande jornalista Donizete Adalto está perto de ser encerrado após 23 anos da morte do jornalista Donizete Adalto. O caso de assassinato pode finalmente ter uma conclusão. O juiz António Nuleto determinou o início do julgamento para o próximo dia 25 de outubro. Os acusados do crime são o ex-vereador e professor universitário Djalma Filho, além de Fabrício de Jesus Costa Lima, João Evangelista de Menezes, Ricardo Luís Alves de Sousa e Sérgio Ricardo do Nascimento Silva. Caso condenados, eles podem pegar até 30 anos de cadeira. O jornalista Donizete Adalto foi espancado e assassinado a tiros durante a madrugada, na Avenida Marchal Castelo Branco, no bairro Primavera, em Teresina Pi. Na época, o comunicador também era candidato a deputado federal pelo PPS. De acordo com o portal G1, foram dissofridos vários tiros a queima-roupa. O jornalista, ainda agonizando, foi torturado, ocasionando traumatismo nas unidades dentárias. Donizete era paraense, mas morava em Teresina e apresentava um dos programas de maior audiência da TV Piauiense. Famoso cantor sertanejo EECONTRADO morto Giovanni Salles, famoso cantor sertanejo nascido em Ipatinga, foi encontrado morto dentro do seu carro na madrugada desta segunda-feira, 27, deixando milhares de fãs em luto. A polícia vem investigando a causa da morte e já tem descartado a hipótese de assassinato, já que não havia sinais de violência no corpo do rapaz. Porém, muito se cogita uma overdose, já que as autoridades encontraram três pinos de cocaína em um dos sapatos do famoso, segundo o que informa o jornalista do G1. O carro foi encontrado no bairro de Jardinópolis, Belo Horizonte. Pessoas que passaram pelo local se depararam com Giovanni Salles dentro do carro, aparentemente sem respirar. Além disso, ele estava com sangramentos no nariz e da boca. Junto disso e das drogas, foram encontrados instrumentos do artista, que provavelmente voltava de uma de suas apresentações. O material foi entregue ao irmão do artista.